A campanha de vacinação contra a gripe esse ano aqui no Estado vai começar um pouquinho mais cedo, a partir do dia 10 de abril. E os primeiros que serão vacinados vão ser as crianças e as gestantes, justamente os que menos se vacinaram em 2018. E a gente deu uma passadinha aqui nas ruas para saber as principais dúvidas que as pessoas têm sobre a vacina da gripe. Confere aí. Existe alguma contraindicação ao se tomar a vacina? As contraindicações são muito raras, mas por exemplo, uma criança que estiver ou até mesmo um adulto apresentando um quadro de febre, ela não deve receber a vacina neste momento até a resolução do quadro de febre. Por que nem todo mundo recebe a vacina da gripe de graça? Essa vacina não é disponibilizada nos outros países de forma gratuita por um número tão grande de pessoas como é no Brasil. O Programa Nacional de Imunizações é o maior programa de vacinações do mundo e que oferece a vacina de forma gratuita através do SUS. Esses grupos que estão elencados na vacina, eles são grupos considerados com maior vulnerabilidade para infecções associadas ao vírus de influência, ou seja, eles têm maior possibilidade de evoluírem com gravidade quando infectadas pelo vírus. Eu quero saber se depois de tomar a vacina eu corro o risco de ficar gripada. É uma vacina produzida por vírus mortos, e as pessoas não têm muito conhecimento acerca disso e como que uma vacina de vírus morto vai causar doença, então ela não causa doença. Quanto tempo leva a vacina para fazer efeito, a vacina da gripe? É bastante variável, mas no mínimo a gente considera que é necessário 15 dias para que essa produção de anticorpos seja satisfatória e ela possa já ter títulos protetores contra infecções associadas ao vírus. Se eu tomei a vacina no ano passado, eu tenho que tomar esse ano de novo? Existe após esse período uma queda de titularidade de anticorpos, então a partir de um ano ela estaria quase que sem proteção. Além deste fator, tem a mudança da composição da vacina de um ano para o outro. Então é importante sim, é fundamental que as pessoas renovem a sua vacinação, o esquema dela é anual, todo ano as pessoas devem, esses mesmos grupos, procurarem o serviço de saúde para receber novamente a vacina da influência.